E as ideias não explicam, mas é legal. Como é que é? O Momento Fécil... Ele vai apresentar a coleção de cada marca. Cada sábado vai ter uma marca diferente apresentando a coleção nova e explicando pra quem tá em casa que tecido que é, como que funciona e tudo direitinho. Olha, legal! Então você, lojista também, quiser entrar em contato, participar do Momento Fécil, você pode ligar pra nossa produção. Mas já começa na primeira semana de junho. É o Momento Fécil, Festa Popular. Por exemplo, vamos fazer uma ensinação. Como é que desfilaria... Calma, o Momento Fécil, vamos lá. Como seria? Vai, fala aí. Larissa, vamos lá. Música, DJ! Música! Que time você torce? Palmeiras. Põe música aí, DJ, do Ramon. Vem aí, Larissa, torcedora do Palmeiras. 49 anos, desfilando com a recruta. Vai, Larissa, vai, Larissa. Safado... Agora sim! Tchu, 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 tchu. Quer dançar? Quer dançar? O Jequim vai te ensinar. Mariana. Mariana. 58 anos, tosse pelo São Paulo. Primeiro... Não, aqui não tem coringa. Só tem seu... Mariana, vai, Mariana! Vai, Mariana! Essa é Mariana, veste uma linda calça preta com um zinco, um tamanco de pau duro. Legal, pode aplaudir! Vamos lá! O que é que faz a popular? Recruta no Brasil, então, botando pra quebrar. Eu gostei do tamanco de pau duro dela. É, ué, não é de pau aqui. Gente, a partir de agora... O quê? Está no ar. É? O quê, Jeguinho? O quê que está no ar? Hoje nós temos neste quadro a sua grande...